42 geladeiras descarregadas, são em salva, né? Devia ter jogado pro chão, mas não sou nenhum vândalo. Não tão aqui, ó, descarregado no braço, ó. William Daliani, você não fez mais que sua obrigação descarregar sózinho. Agora vou contar, se não estar faltando nenhuma geladeira. Porque motorista de VM310, e que puxa papel e carrega a geladeira, também não é de confiança. Tá entregue aí, ó, desde as 11 horas da manhã, do lado de dentro, chegada na empresa às 8. Do lado de dentro, desde as 11 horas da manhã, meio-dia, sem almoçar, sem jantar, sem tomar banho, tá? Sozinho pra descarregar, em estado deplorável aí, ó. Mas se ver cada coisa. Quem ver reclamando que não tomou banho, pensa que isso faz falta. Quanto ao almoço e janta, tinha que descer a Araguasca no seu lombo, por não colocar a geladeira no lugar certo. E fique aí reclamando muito, vai quer alguém da Ambev, escuta, vem aqui e desce a chibata no C. Tá louco? Minha avó de 90 anos descarregaria isso tudo sozinha, e nem ficava aí reclamando. O homem ruim de serviço. Aí pessoal, descarregando, 44 geladeira aqui na Ambev. Mas eles confiam muito em deixar você aqui sozinho, com um caixa eletrônico ali. Mas não mandaram ninguém pra olhar você. É perigoso pra eles me descarregar, então eu tô descarregando tudo sozinho no braço. O que não tem perigo nenhum, entendeu? Como não tem perigo. E aquelas três caixas de cervejas em cima da cama do VM? Comprada é que não foi. Aí ó, deixa a curtida de vocês aí ó. Porque eu tô desde as 11 horas da manhã aqui dentro, sem almoçar, sem jantar. Pra descarregar essa geladeira. E os caras simplesmente falam pra mim que não pode descarregar lá. Tá louco William Galiani, você só pensa em comida, comida. Tá louco, vende aquela moto sua, e vai em uma churrascaria e come até dizer chega. Aliás, eu vi que você veio com ela, vamos aproveitar e dar uma analisada na CB500. Vou logo avisando. Eu mostro tudo, não sou de esconder nada. Tá aí a CBzona ó. Até tentei vender ela na Gerdau, mas a Gerdau falou que é máquina demais. Se colocar lá, os caras pulam dentro da caldeira pra pegar. O moto feia da porra William Galiani. Cor roxa, parece cor de velório. Olha pra isso toda baleada, tanque ralado, farol descascado, pneu lixou pra pitar, uma bosta. Esse pneu estar tão velho, que o motoqueiro tem que ficar, desviando de bituca de cigarro pra rua. Mas que merda é isso aqui? Parece um mangote de F600. Quando o motoqueiro começa a fazer gambiarra na moto, pode parar. Calcule como deve estar o VM310. Cabe era seta traseira? A seta ou o cachorro comer, danhada? Só tá os fios aí. Que bagaceira que estar é essa moto? 1500 conto, tá cara. Será que o motor estar bom, não estar fumaçando e queimando óleo? Toca fogo no motor pra gente ver. Vou funcionar a bicha agora. Tá louco, que barulho feio da porra é esse William? Esse motor tá batendo com as pés. Gente, um fumaceiro saído do escapamento, pensei que era o carro fumaceiro. Um cheiro de óleo de motor mais horrível do mundo. Agora só vale mil conto. Isso aqui na estrada, o alemão com a cinquentinha dele, passa você lotado. Capaz que isso aqui anda com o alemão. Vai chamar o alemão na seta. Não acelera que vai travar o motor. Tá aí, travou essa bosta. Vamos ver se tem alguma coisa roubada aqui. Tem até porta-luva. Ah, eu sabia, aqui tem coisa. Mas o que é isso aqui? Chave geral é um disjuntor de casa. Ah não, agora eu vi tudo. Quando chega no ponto de colocar um disjuntor de casa na moto, pode levar pra gerdal. Pense na bagaceira que deve estar isso aqui. Entrem a sua parte aqui. Pense na garganta. Pense na bagaceira que deve estar rgeben. Pense na bagaceira que é algo assim. E tipo viva porque deve estar rostrando. Pense na bagaceira que deve estar lá no Teинов� assim. Pense na bagaceira.